Música Você aí gosta de gincana? Então deixa eu te contar um segredinho A gincana do Lucas voltou! Acabou de lançar o meu novo filme Lucas Neto em A gincana na Netoland Nas melhores plataformas digitais Inclusive no YouTube Filmes Música Para você ir de casa assistir esse meu novo filme Basta pesquisar o nome dele na internet E o nome é Lucas Neto em A gincana na Netoland E lá na internet vai mostrar todas as formas Que vocês vão poder fazer Para assistir o meu novo filme Música Música Muito bem gente Com esse meu novo filme Você aí de casa Vai se sentir Dentro da Netoland Em um mundo De magia E fantasia Bom filme Música Muito bem alunos Hoje nós vamos falar sobre as profissões Gente Esse aqui ó É o policial Ele ajuda a cuidar da cidade E também a prender os ladrões Uau Os policiais são demais Esse aqui ó É o médico Ele ajuda a salvar as pessoas Que estão doentes E cuida também De quem tá machucado Nossa professora Essa profissão Parece ser uma profissão Muito interessante Acho que é uma boa profissão Para seguir Essa daqui é a cantora Gente Ela se apresenta em shows de música Com seu talento de cantar Ai eu quero ser cantora Deve ser muito legal Subir em um palco E fazer um show Para uma plateia Ué Camila Mas você não disse Que os policiais aqui eram legais Ah é Mas eu também acho As cantoras demais E essa aqui ó É a veterinária Ela cuida da saúde Dos animaizinhos E também ajuda A salvar a vida deles E aí pessoal Vocês gostaram Dessas profissões? Sim Eu quero muito Ser um policial E proteger a cidade Viu Camila? E eu quero muito Poder ser uma veterinária Tipo assim Eu quero muito Poder salvar E ajudar os bichinhos Sabe? Sacou? Ah Gabi Gente Agora pode arrumar O material de vocês Porque já já Vai bater o sinal Ai gente Essa aula sobre profissões Foi muito legal Foi muito legal né Verdade Tipo assim Eu fiquei querendo muito Ser uma veterinária Sabe? Ah que legal Gabi Mas você sabe Que você tem que estudar Muitos anos Para você poder ser Uma veterinária De verdade né Ah eu sei Mas O que vocês acham Da gente fazer Um consultório veterinário Aqui no intervalo amanhã Tipo assim Vocês trazem Seus bichinhos de pelúcia E eu cuido deles Vocês topam? Ah por mim tudo bem Mas cuida bem Do meu bichinho hein Por mim também É Eu também topo Participar dessa brincadeira Já que todo mundo vai Eu também vou Ah Que dia feliz Combinado então Cara eu vou trazer O meu uns grandão Deixa eu ver Um minutinho tá Camila Era só um resfriadinho Ela já tá curada E obrigada Gabi Gabi não Doutora veterinária Ok Doutora veterinária Obrigada Quem é o próximo? Aqui doutora O que tá acontecendo com ela? Não conversa mais comigo Não come Ai vamos ver tá Vamos lá Procedimento Aham 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 Ele tá com dor de cabeça Vou proscrever um remedinho Pra ele sarar tá É ela Ah é Desculpa Desculpa tá Qual o nome dela? É... Deixa eu olhar pra ela Não tem um nome? Tem Eu chamo de ela mesmo Ok Aqui Próximo Bora Tá bom Obrigado Obrigado Próximo Doutora A Kiara não tá nada bem Kiara? É É o nome dela Gostou? Tá bom É legalzinho Vamos lá Aham Cadê os anônios dela? Você não sabe Tu é que é veterinária? Sei sim Aham Hum Vamos ver Já sei Ela tá enjoadinha Não Mas já já Ela vai ser curada tá? Tá bom Aham Vai ficar tudo bem Claro Quer dizer Kiara Aham Prontinho Daniel Ela já tá linda de novo Viu? Obrigado Gabi Quer dizer Doutora veterinária Ah Acho bom hein Dá tchau pra ela Tchau Tchau Kiara Tchau Ai esses bichinhos são tão fofinhos Tchutu Ei público super jovem Se vocês também gostam de bichinhos de pelúcia Ou de bichinhos de verdade mesmo Deixem muitos likes no episódio de hoje Próximo Oi doutora veterinária Cuida bem da Beatriz Que ela acordou tão enjoadinha hoje Tá Já voltem A Beatriz? Oi Beatriz Ninguém vai ver né Melequinha Está na hora da refeição Tcharam Vai lá filhinho Vai lá come Come Melequinha 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 O que que tá acontecendo Ai sai 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 Ai melequinha Melequinha Alguém salvou melequinha Melequinha Calma calma Eu vou te ajudar Filhinho calma calma Melequinha Socorro Socorro Olha minha raposinha Esse aqui é o Pipo Ele é vegano Socorro 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 Alguém salva o Melequinha Por favor Alguém conhece o veterinário Sim Tipo assim Eu sou uma doutora veterinária Que bom Que bom Que bom Que bom Salva o Melequinha Por favor É tipo um bichinho de verdade Sim Salva ele É Tá bom Vai Anda Anda Calma Vamos ficar calmos Vamos rápido Vamos checar o coração do Melequinha Vai O coraçãozinho dele está batendo forte Anda Descobre o que ele tem Vai 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 Reagindo 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 É Temperatura normal Resolve o problema do Melequinha Calma Não sei A patinha dele está quebrada É isso né Pronto resolvi Ah não Nada disso O problema do Melequinha não é a patinha Ele está engasgado Alguém salva o Melequinha Por favor Alguém salva o Melequinha Eu preciso de ajuda O que está acontecendo diretora Eu ouvi seus gritos lá do corredor É o Melequinha Ele está engasgado e precisa de ajuda Ah Eu Eu acho que eu sei resolver Vai 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 Um Dois Vai Um Dois Vai Um Dois Vai Ah 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 Resolvido Resolvido Ah Você é demais espião Ah Isso não foi Nada E você Por que fingiu ser uma veterinária? Na verdade Tipo assim Eu estava brincando de ser veterinária E eu não sabia que você viria com um bichinho de verdade Precisamos de ajuda, né diretora? Você colocou a vida do Melequinha em risco E por isso será expulsa da Escola Fantástica Não, 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 diretora, por favor Não faz isso comigo Eu sou a Gabi, hein? O que que está acontecendo aqui? Ah A Gabi A Gabi A Gabi Fingiu ser uma veterinária E por conta disso O Melequinha quase bateu as botas Na verdade Eu estava brincando de ser veterinária Gabi, você pode até brincar de ser veterinária Mas você não pode agir como uma com um bichinho de verdade Para você ser uma veterinária Você precisa estudar e se formar numa faculdade, Gabi É Foi um erro eu tentar cuidar do Melequinha, né? Foi mal, diretora Desculpa Diretora Então eu acho que a Gabi já aprendeu a lição E você não precisa expulsar ela da escola por causa disso, né? Eu desconto Mas vou deixar passar dessa vez Contanto que você nunca mais faça isso, entendeu? Pode deixar, diretora, eu aprendi a lição Então, vamos, né, Gabi? O recreio já acabou Eu também vou, Melequinha Eu já falei para você parar de ver histórias de sapinhos Você não pode comer mosca Ei, público super jovem Eu vou estudar muito para conseguir o trabalho que eu quiser Se vocês também estão estudando muito e se dedicando direitinho Deixem um like no episódio de hoje e se inscrevam no canal Porque desse jeito, logo, logo a gente vai estar formado E bem inteligente Né, professora? Isso aí Muito bem, Gabi Você aprendeu uma grande lição hoje Você assistiu Lucas Tum Agora, se inscreve no canal Lucas Tum E mostre a Lucas Tum para os seus amigos e amigas Aqui você pode viver o seu sonho Aqui você pode viver o seu sonho Aqui você pode viver o seu sonho E aí E aí E aí E aí Obrigado.